Campeonato Brasileiro, todas as atenções voltadas para a única competição que sobrou na temporada para o Furacão. E mudança no time do técnico Wesley Carvalho para encarar a equipe do Cuiabá. Quer saber a provável escalação KTO para a partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. E tem Atlético e Cuiabá nessa terça, 8 da noite na Arena. E a tendência é que o técnico Wesley Carvalho faça duas mudanças no time. Ele já vinha desenhando isso ao longo dos treinamentos, algo que já era um pouco esperado e que deve ser colocado em prática nessa partida contra o Cuiabá. Uma mudança na zaga e outra também no ataque. Bora lá de campinho KTO para vocês. Lembrando que o Furacão ainda segue sem contar com o Christian e Alex Santana, que estão voltando de lesões. O Alex Santana numa situação um pouco mais adiantada do que o Christian. Bento no gol, Kelvin na direita, Thiago Heleno e Kaká na zaga. Zé Ivaldo deve ficar no banco. Na esquerda, Lucas Esquivel. Aí um meio de campo de Eric Fernandinho e a manutenção de Arturo Vidal no time. No jogo lá contra o Santos ele não jogou porque cumpriu suspensão no brasileiro. E na frente, Canóbio, Vitor Roque e Vitor Bueno devem voltar ao time. Lembrando que o Pablo foi titular contra a equipe do Bolívar pela Libertadores. Essa é a formação do time que deve iniciar a partida. Lembrando, claro, que ainda tem o último papo do Wesley com os jogadores na pré-eleção de amanhã. Enfim, mas foi isso que foi trabalhado no CT do Cajun para o compromisso contra o Cuiabá. Romulo no banco de reservas é a novidade. Fica à disposição de Wesley Carvalho para a partida recuperada de uma lesão muscular. Em caso, o Atlético quer vencer e é confronto direto. Sétimo colocado o Atlético. Oitavo colocado o Cuiabá. O Atlético ganha no saldo de gols da equipe do Cuiabá. E Vitor Roque e também o Deverson, ambos com oito gols cada no Brasileiro. É literalmente um duelo aí muito parecido na Arena. E a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa partida. E a escalação KTO em mãos, acessa lá. KTO.com tem cupom MONIC com 20% de desconto para vocês. E se vocês forem aqui no QR Code que está na telinha, se você está vendo pela sua TV ou pelo seu computador, bota o celular aí na frente, vai direto para o site da KTO e deixa a sua aposta. Eu aposto no furacão nessa partida contra o Cuiabá. E claro que a gente vai trazer todas as informações para vocês aqui. Valeu gente, tchau!